Vamos de marcação, vamos embora Baile de Israel, piquezinho 130 No baile de Israel as piranha fica maluca Quando vê o rei do fumo com a peça na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Pega a visão, ó Quem tá passando é o bafo com a glock na cintura Quem tá passando é o quadrado com a glock na cintura Quem tá passando é o lacostão com a glock na cintura Quem passou foi o corolla com a glock na cintura Quem passou foi o artilheiro com a glock na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Pega a visão, ó Quem tá passando é o TH com a glock na cintura Quem tá passando é o gorgô com a glock na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca E aí, dois pés do DND? É só couro com coça, moleque doce Vamos de marcação, vamos, vamos embora Baile de Israel, piquezinho 130, vamos No baile de Israel as piranha fica maluca Quando vê o rei do fumo com a peça na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Pega a visão, ó Quem tá passando é o bafo com a glock na cintura Quem tá passando é o quadrado com a glock na cintura Quem tá passando é o lacostão com a glock na cintura Quem passou foi o corolla com a glock na cintura Quem passou foi o artilheiro com a glock na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Pega a visão, ó Quem tá passando é o TH com a glock na cintura Quem tá passando é o gorgô com a glock na cintura Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca Destravar, jogar por alto, as piranha fica maluca E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Doce P do D&D Bota pra girar, moleque, pau E aí, E aí, E aí, E aí E aí